Você fez parte do Garota Safada, né? E foi lá que tudo começou. O primeiro programa de televisão que a gente fez foi em 2010 e foi logo o Faustão. Eu me tremia tanto, você não tem noção. Imagina, você é o Faustão ali. Tinha logo uma saída de ar-condicionado bem em cima de onde a mulher disse, olha, é o próximo bloco, viu? Dois minutinhos. Esse dois minutinhos demorou dez. E eu aqui me tremendo todo, meu Jesus do céu. Enfim, aí fizemos. Nesse período do Faustão, ele apresentou como banda Garota Safada. Ele apresentou ainda como Garota Safada. Obrigado, gente! O novo sucesso do forró no Brasil tem nome! Garota Safada! O Wesley Safadão é essa galera toda aqui. Olha aí, veio a primeira vez, agora abriu a porteira, vem assim, primeiro. Sucesso, boa viagem pra vocês agora pra Campina Grande. E o mais legal de tudo é que, assim, os povos olhavam, banda de Garota Safada, ah, nunca o Faustão vai dizer um negócio desse. Nunca fulano vai falar isso. Não é legal. Wesley Safadão, isso é feio. Não vai falar. E o Garota Safada entrou, o Wesley falou cantando. É, aí fizemos. E depois a gente começou a fazer a troca, tipo, a gente começou a aumentar mais o meu nome, depois Garota Safada, o Wesley Safadão, o Wesley Safadão é o Garota Safada, o Wesley Safadão é o Garota Safada, o Garota Safada é o Garota Safada. E aí foi e ficou. Então o Garota Safada ficou o Garota. Garota VIP, Garota Light. Mas quem não conhece mesmo sabe da história do Garota Safada. GAZETA. FIM, A Primeira. GAZETA. GAZETA. Obrigado.